O dia 29, 10 e 30 é o fim deste capítulo do lançamento do SLS. Nós voltamos ao ponto de encontro da NASA, aqui no Shopping Mall, onde todos os parceiros internacionais se encontraram para tentar assistir ao lançamento. Infelizmente ele não ocorreu, mas como disse a vice-administradora da NASA, isso é como um avião quando vai fazer um teste, né? É taxioso, mas não decolou. E é importante que se aprendeu muita coisa, sempre se treinam os processos, os métodos e se aprende mais sobre os equipamentos. As equipes agora estão debruçadas na solução da pane. Em breve a NASA vai anunciar se foi resolvido o problema e quando que eles pretendem fazer o lançamento. A próxima janela, dia 2 de setembro, a confirmar, a depender da solução do problema que ocorreu hoje. Space is hard, como se fala sempre, né? O espaço não tem meio fio, então as preocupações com segurança, com fiabilidade são muito grandes. E é por isso que a gente tem que investir muito em conhecimento, em tecnologia para superar esses desafios. Aqui tem espaço. Obrigado. Obrigado.